Ô Ingrid, que história é essa da sua irmã pegar seus shorts e manchar com óleo? Poxa, eu tentei de tudo pra tirar, só piorou. Tentou vênish? E funciona até pra óleo? Claro, é vênish. Só uma medida tem quatro benefícios. Sua forma multi-power tira manchas, elimina odores, mata germes e bactérias e evita a transferência de cor. E aí? Nossa, quer tocar não? Use vênish. Use vênish.